Então bora lá rapaziada, aqui hoje eu tenho o objetivo de conseguir alguns animes a mais Até porque eu sou dono de alguns animes Slime Tensei Shitara, Nanatsu no Taizai e Jujutsu Kaisen Sim, eu sou dono de 3 animes E hoje eu quero conseguir mais alguns animes E por isso eu tenho um plano Cara, esse plano aqui vai ser incrível Primeiramente eu preciso encontrar alguma área um pouco plana E eu acho que eu já encontrei Talvez aqui seja um lugar perfeito pra eu fazer essa área A única coisa que eu vou precisar fazer é só dar uma planada galera Sim, eu vou precisar planar toda essa área Porque desse jeito eu vou ter um espaço bacana Prontinho rapaziada, consegui dar essa mega planada aqui Demorou um pouco, mas eu consegui E vocês devem estar se perguntando por que eu planei Bom rapaziada, meu objetivo é nada mais, nada menos do que fazer uma arena e organizar um torneio E o vencedor desse torneio pode estar escolhendo qualquer anime E o meu foco é nada mais, nada menos do que um anime muito bom E eu desafio você que tá assistindo a comentar qual anime eu tô atrás E como eu já estava me preparando pra fazer esse torneio Eu já fui pro Nether e consegui pegar muito quartzo, muito quartzo E com esses quartzos aqui que eu peguei Eu vou estar construindo a nossa arena Então vamos pegar tudo Então eu já vou começar a estar construindo aqui a nossa arena E tem que ser uma arena grande pra tirar aquele PVP maroto Ah, o que você quer mano? Você não vai querer lutar comigo né? Quero, quero lutar com... não, tô brincando Ah, cara Eu vou ficar tranquilo, não quero itens hoje, tô tranquilo Eu só quero te fazer uma pergunta né? Por acaso você gostaria de fazer uma troquinha comigo? Um item específico né? Vai que você tem... Cara, depende, eu faria troca se você tivesse só um Gojo Tirando isso eu acho que nada me interessa É Pera, eu acho que tem... Tá na minha casa, pera aí Calma, 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 não vai lá não, vai lá não O que você quer antes? Só pra saber se eu tenho ou não É verdade né? Eu preciso do Biakugão Tutsuki Ah, eu acho que eu tenho Posso ir lá buscar, mas... Bom, só se você não ver eu indo buscar Poxa, por que não ver? Ah não, é... Não, 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 eu vou mudar aqui esse assunto Ô droga, já vou te falar aqui algo, tá? Eu vou fazer um torneio hoje Tô construindo aqui a arena E esse, tipo, o ganhador do torneio vai poder escolher o anime que ele quer ficar Pode ser de participante ou não Então eu já tô te avisando, se prepara Hum, hum, interessante Massa, né? Massa, sabe pra caramba Mas enfim, é... Eu vou lá pegar então meu item ou não? Vou te espionar, tá? Tá bom É, eu vou pegar meu item Então, tá bom, tá bom É, vai lá Pode ir, tô te olhando aí Fechou É, nóis Pô rapaziada, já adiantou um pouco o meu lado Porque eu queria muito esses olhos de Gojo Eu tinha que ir atrás dele pra fazer outra fusão Pra quem não sabe Eu tinha construído aqui um poço com lava E deixa eu ver se tem alguém me olhando É, não tem ninguém me olhando Então fechou E nesse poço com lava Se você descer aqui Você vai nada mais, nada menos Do que cair na minha base secreta Onde eu tô guardando vários itens E aqui tem os meus modos Então, pegando os modos Eu tenho o Byakugun Tsutsuki Eu sabia que eu tinha Tem o Byakugun Tsutsuki E um normal também O selado Então eu já posso pegar esse modo E conseguir trocar com um droid Cara, isso vai ser bem lucrativo Porque se eu conseguir pegar esse modo do Gojo Eu já vou pro torneio com esse modo do Gojo Até porque o modo que eu vou fazer com o Gojo É esse daqui, ó Deidade Suprema com Gojo Seis olhos Esse é o modo que eu quero fazer Então vai ser uma troca lucrativa comigo E já chegou aqui, senhor droide Opa, tudo bem É... Você não viu nada, né? Não, acabei de chegar, inclusive Ah, então tá Tá aqui na mão Já você solta? Você tem? Eu tenho, povo Tenho Por incrível que parece, eu tinha Ô, louco Tá, é esse aqui que você tá procurando, né? Uh, é esse mesmo Esse olho bem bonito Ô, é uma troca de olhos, hein? É, pois é, é verdade Ô, droide Eu quero dizer que você tá trocando olhares comigo Tô trocando olhares com você Tô trocando olhos, né? Mas enfim, vamos fazer essa troca, então? Você aceita? Eu aceito Claro que eu aceito, ó Ó, aqui tá Fechou Muito obrigado, tá bom? Opa, eu que agradeço, meu amigo Fechou E até logo, hein? Até, vou construir a arena Vem pro torneio, hein? Ó, rapaziada Consegui pegar um olho de graça E agora vou continuar construindo a nossa arena E eu tenho o plano de ganhar esse torneio É sério, eu quero muito ganhar esse torneio E eu acho que esse tamanho de arena aqui Tá um tamanho bacana Então eu vou voltar a construir essa arena aqui E, rapaziada Finalmente está pronta a nossa arena de combate Onde vai ter o torneio Bom, eu tentei me inspirar na arena do céu Só que não ficou nada parecido E também nem tão grande Até porque eu não tinha recursos pra fazer isso E eu tive que voltar no Nerd algumas vezes Pra também tá conseguindo terminar essa arena Mas finalmente tá pronta E agora eu vou falar as regras Bom, vai ser simplesmente um Battle Royale Onde o último que ficar de pé é o vencedor E a única regra é que não pode sair da arena Tirando isso, você pode fazer o que você bem quiser E entender Então, essas são as regras do nosso torneio do poder E agora eu vou atrás de chamar os participantes E ver quem aceita participar ou não Como eu já chamei o Droid Deck A próxima pessoa que eu vou chamar vai ser o Goten Que mora aqui e provavelmente tá aqui perto Opa, posso te ajudar? Que que é isso aqui, Crazy? É, eu te ajudo Mas antes eu vou te ajudando enquanto a gente conversa É ele que você quer, né? É, eu quero ter botado esse Kamitek aqui Que eu tenho ligado que ele tem mais uma influência Por isso que eu preciso do din-din dele, entendeu? Então, beleza, ó Então eu já vou ter uma conversa Assim, Goten Calma aí, vamos conversar primeiro E depois eu derroto esse bicho Eu consigo Senão eu vou ficar fazendo muito barulho aqui, cara Aham, então Eu vou fazer um torneio do poder aqui no Minecraft Opa, torneio do poder? Aham Cara, só de se falar que vai ter um torneio do poder Eu já fiquei agitado, mano Mas você já tinha me contado uma coisa assim antes, né? Então, é Eu vou chamar todo mundo Construir uma arena Pra gente fazer um Battle Royale O último sobrevivente Pode escolher qualquer anime desse mod Pra tá, tipo, sendo o dono Nossa, cara Tá, isso é interessante Mas eu aceito É óbvio, né, cara? Você aceita? Então, vai acontecer daqui dois dias no Minecraft Porque eu vou dar dois dias de preparação pra todo mundo Que bom Porque eu já tô ficando bem mais forte E, cara, eu tô voltando aí com um anime diferente Você pode ver aí, né? Ah, se eu não me engano Eu só roubei de Bleach, né? Exatamente, cara Eu gostei do anime E mostrou pra mim Que eu posso ficar cada vez mais forte Porque, na real Eu comecei com um de poder E agora estou com muito mais, cara É, porque o Ichigo, ele é bem forte Bom, eu vou te ajudar aqui Eu não vou derrotar tudo ela Até porque você é meu inimigo Tá ligado? É, cara Aqui é inimigo Mas tem que lembrar aquela coisa ali No torneio vale tudo, mano Aham Não, mas é inimigo amigo, tá? Eu não tô contra ti, não Tô contra o Alexei e o Droidek Eles são meus rivais, tá? Eu quero mais ser seu amigo do que inimigo Eu tô mais de fundo Porque sabe que eu sou revolucionário, né, cara? Eu fico na calada Até o momento que eu acabo com tudo, cara Nossa Lá vem a revolução Bom, Gotei Eu acho que eu já te ajudei bastante E agora preciso chamar as outras pessoas Então, boa sorte E se prepare pro torneio, beleza? Fechou, cara Tamo junto A gente te vê É nóis Bom, rapaziada Deu tudo certo Porque a segunda pessoa que eu chamei é o Goten E ele aceitou Ou seja Tem eu, Goten e Droidek Três pessoas E agora tá na hora de chamar o pior de todos E o mais malvado Que no caso é o Alexei Meu Deus Espero que ele não me ataque E aqui na frente tem a casa do Alexei E que ele esteja aqui Por favor E... Que bicho feio é esse? O que você tá querendo já? Vai embora da minha casa É você Você tá de gás? É gás ou granola? Ah Pode crer... Ah, é mesmo, né? Eu confundi Bom, eu tô... Calma, calma Por enquanto eu tô mais ou menos na paz Alexei Eu tenho um porpor pra você Que eu acho que você vai gostar muito Tá, o que você tá querendo? Eu construí uma arena Pra gente fazer um torneio do poder Que nem de Dragon Ball O modo que você tá usando E vai ter prêmio pra sair? Então O vencedor vai poder escolher Qualquer anime do mod Pra ser dono Até se o outro participante Tivesse anime Ele vai poder pegar Esse anime do outro participante Ah Isso aí é uma coisa interessante Pode colocar meu nome Você gostou? Então tá bom Ó A única regra é não sair da arena Tirando isso Você pode fazer o que bem entender E vai ser daqui Dois dias do Minecraft Tá bom? Tá, perfeito Então bom Te vejo daqui dois dias Perfeito, rapaziada Todos os participantes aceitaram Só que eu também não sou bobo, né? Eu vou me preparar E eu tenho uma preparação muito boa E uma estratégia muito boa Até porque eu já tô acostumado Com guerras, né mano? Então eu vou usar minhas táticas de guerra Ai cara Eu tinha jurado pra mim mesmo Que eu não ia voltar pra esse mundo E olha o que eu tô fazendo Eu vou falar minha estratégia pra vocês A minha estratégia vai ser Com mais modos possíveis Eu acho que eu não vou usar Esse modo de slime Até porque eu não quero perder ele Mas eu vou usar duas fusões proibidas E quando eu estiver quase perdendo Eu equipo outro modo por cima Eu acho que essa vai ser a estratégia Eu só vou com o modo do slime Se o meu próximo modo que eu fazer Não for tão forte assim Pra fazer esse modo Eu vou precisar gastar um pouquinho de dinheiro Falando com o meu amigo Porco Ô Porco Me vende essas luck blocks iniciais Por favor? Muito obrigado Agora eu preciso pegar o modo de deusa Veia Ai de slime Tá Não tem problema não, cara Eu vou aqui Gastar muito dinheiro com você Então eu já volto Então eu comecei a derrotar Os mobs que me dropavam A moeda acumulada Até porque eu queria muito Fazer esse modo E era muito necessário Pra minha estratégia dar certo Então eu comecei a farmar Prontinho rapaziada Tô com muitas moedas E eu vou comprar as luck blocks Com o senhor Porco Eu só conferi a raridade Do modo das deusas Tá É comum Então eu consigo pegar no modo comum Vem aqui porquinho Me dropa por favor Aê Vou conseguir comprar Boa Consegui comprar Sete E por favor Que vem o modo de deusa Cara Tá Peguei um modo de Naruto Um de Shumatsu Ô Deusa Boa Consegui pegar Ainda sobrou algumas luck blocks Galera Tá Esse modo é importante Vou guardar Até porque é de Jujutsu E Jujutsu é meu anime Deixa eu guardar esse daqui né Até porque meu inventário Tá muito cheio E agora eu vou evoluir Os meus modos de deusa Até porque eu acho que eu consigo né Como eu tenho muito dinheiro Eu vou ficar comprando aqui As energias E vou evoluir Os meus modos de deusa É Eu consigo evoluir bastante galera Tô com o rei do Farms né Eu esqueci desse detalhe Eu preciso só comprar Essa próxima energia Eu acho que eu já consigo Se não for essa Eu já vou até comprar A próxima também Evoluir mais uma vez Agora eu preciso comprar dessa Prontinho Comprei Eu vou evoluir mais uma vez E pra fazer a idade suprema Eu preciso dessa daqui Energia multiversal E vamos ver se eu vou tá conseguindo Comprar oito Até porque são oito Que eu preciso E pronto Consegui comprar oito Agora eu faço aqui a idade suprema E pra juntar com o modo do Gojo Eu preciso dessa energia aqui Tá agora eu acho que eu não vou conseguir Comprar tudo não galera Eu vou ter que até sair pra farmar Porque eu só consegui comprar Olha aí Eu comprei quatro Meu Deus foi quase E bom Eu tenho pouco tempo Mas eu vou aproveitar Que aqui tem muito boss Que é forte E dá muito dinheiro Tipo esse Goku aqui Eu só vejo meu tempo de modo Tá tem dois minutos Eu vou sair derrotando eles Pra conseguir comprar mais Bom rapaziada Eu acho que isso aqui é o suficiente Eu derrotei dois de um Oito Goku Quatro Mob Um Tanjiro Cinco Mikes E três Naruto E vamos ver o tanto de dinheiro Que eu vou ficar Tá espero que seja muito Se não for muito Eu vou ficar muito magoado É sério Tipo vou ficar bem magoado Tá o Goku que vai dar esse gás né Beleza Com o Goku consegui muito dinheiro E vamos ver Eu preciso comprar quatro dessa moeda Ih rapaziada Não tô conseguindo comprar Eu acho que bugou Porque eu tenho dinheiro E eu não tô comprando Cara Eu acho que só vai desbugar Se eu derrotar uma verdade Ah mentira galera Cara eu tenho apenas um dia E eu preciso encontrar uma verdade Pra derrotar ela Ah e me corrigindo tá Alguns dias atrás Eu falei que a verdade Era de outro anime Que era de Mob Psycho Mas não A verdade é de Full Metal galera Eu sei que a verdade é de Full Metal Só que eu só confundi Assim por uns instantes E eu preciso encontrar A verdade agora Ah rapaziada Só pode ser mentira Que eu encontro em A Verdade E meu Deus Que piada ruim Tá mas eu tenho pouco tempo Então eu preciso Tá derrotando esse mob aqui E com o meu modo de slime Eu consigo derrotar a verdade Tá tô quase derrotando galera Ai a verdade é bem forte Nossa mas que mob forte Meu Deus do céu cara Bom que eu tiro muito dano também E derrotei Agora eu posso tá usando esse cartaz Vou comprar 4 energia Sem chegar em casa mesmo E pronto E agora eu vou pra minha casa Craftar o meu modo E tá testando todos os meus modos E montar uma estratégia Pra tá ganhando esse torneio Cheguei aqui em casa E agora eu posso tá fazendo O modo que eu quero Que é esse daqui Bom acho que tá na hora De testar esse modo Vamos ver Deidade Suprema com Gojo E força 8 Tá tá legal Pra ir pro torneio Eu vou com 3 modos Eu vou com esse daqui Que eu posso tá usando Que dá força 11 E vou com esses dois Que me dá força 8 E a minha estratégia vai ser Quando eu tiver quase perdendo Eu equipo um modo por cima Eu não vou com o modo do Rimuru Até porque se eu perder ele É muito prejuízo Ele é muito difícil de se fazer Tem que fazer 2 universos E etc Então eu pretendo ganhar o torneio Usando apenas esses 3 modos Que eu tenho aqui no meu inventário Aí vai ser praticamente isso E eu tô tá usando Esse stand que tá aqui Atrás de mim Que é o Gold Recreem Experience E agora é só esperar O horário e o dia do torneio E olha aqui rapaziada Tá todo mundo chegando Gotei vindo de um lado Droidec aqui do outro E só tá voltando o Alexei Meu Deus Por favor Que estratégia de sorte Eu tô ficando muito animado E eu quero muito Tirar um PVP Vamos esperar todo mundo chegar Pra nós trocarmos uma ideia Bom rapaziada Tá todo mundo aqui Deu tempo Até eu voltar e pegar minha armadura Então quando eu equipar o modo E falar já Vai tá valendo esse torneio Então vamos com esse modo inicial Vamos colocar minha armadura Ativar o meu stand Que deu uma bugada mais boa Peguei meu stand E vamos lá então ó Um, dois, três Já Vamos ver quem vai vir pra cima de mim Eita Aqui tem Gohan Eita que já tem Vindo pra cá Nossa Tá eu tenho que tomar cuidado E olhar muito bem a minha vida galera Beleza Isso aqui vai ser muito Faz muito tempo que eu não batalho cara Só tem que tomar cuidado Não pode sair aqui da arena Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui Tá eu tô conseguindo bater Faz aqui um zigue-zague Tá Minha vida tá de boa Ó o Droid Beleza Droid Você quer vir então pro foco Não vai vir Droid Você quer vir aqui Então eu vou girar em você Droid Você quer vir eu vou girar em você Droid Tá o modo do Droid deve ser surreal de forte Bom o primeiro foi o Droid Então nós três é os finalistas então É isso aí mesmo Ai cara já tô nervoso Vou pro meu canto e vai tá valendo Fechou? Tá bom Pode fazer a contagem aí pra nós Bom já mandei já Já tá todo mundo indo pra cima Cara eu vou pra cima do Gohan Eu vou pra cima do Gohan Porque o Gohan deve ser o mais forte Eu devo tá tomando bastante dano já Porque a regen agora não tá tancando dois né Não tá tancando dois minha regen Tá 700 de vida Tá eu vou ter que bater neles Eu tenho que tomar cuidado Pra não tomar e nem cair da arena Vamos Ui 100 centos de vida galera 100 centos de vida Meu Deus 500 Cara tô nervoso Eu tô nervoso Eu tô nervoso Ai Tá tô batendo Tô batendo Ai meu stand bugou Tá veio Boa Tá vindo meu regen Boa Uh o Goten foi Tá eu e o Alexei Eu e o Alexei É rapaziada Sobrou eu e o Alexei Meu Deus Essa vai ser a final do torneio Ai cara Eu tenho 100 centos de vida E ele tá com o Gohan Bom Eu acho que agora vai ser a hora Beleza Vou pra cima dele Ai galera Medo Medo porque o Gohan é muito forte galera Medo porque o Gohan é muito forte mano Mas o bom é que o meu stand regenera bem Tá Eu ganho seu combar Eu ganho seu combar Se eu combar eu acho que eu consigo ganhar galera Se eu combar eu acho que eu consigo ganhar Peguei as costas dele Peguei as costas dele Peguei as costas do Alexei Meu Deus Concentra bem 300 de vida Galera eu tô com medo de eu reequipar meu modo Meus outros modos não aguentar esse Gohan Ai achei que ele tinha morrido Nossa achei que ele tinha morrido E quase parei de clicar Beleza Mano como assim mano O Gohan é tão forte assim cara Eu não lembrava que o Gohan era todo esse de forte Ai porque eu não vim com slime Mano é mentira Esse modo deve ter muita força Acabou meu modo Putz Acabou meu modo Caramba Acabou meu modo Que sorte galera Que sorte galera Que sorte galera Opa opa Não vale isso aqui não mano Não vale substituir modo Mano como assim Eu vei isso aí também Não não Eu substituí Eu falo Eu fiz refil de modo Tanto que eu fiz dois modos Mas bom na minha cabeça A única regra era não sair da arena Olha que filantra Isso cara Por que Isso não vale Porque cara Se você tem modo Você regenera muita vida Você troca basicamente a sua vida por outra Não Sim mas Você poderia ter tirado teu modo E colocado de novo Talhado Isso aí seria permitido Ah então tipo Eu poderia tirar meu modo E colocar de novo E eu não posso reequipar É porque não Tipo se você tirar teu modo Você perde toda a força Agora reequipando por cima Você não perde nada Então eu perdi todo Então eu perdi o meu modo à toa Joguei ele fora Sei lá porque que fez isso mano Mas tudo bem Não porque Eu fiz isso porque Bom Eu falei assim Ah eu vou fazer refil de modo Foi a minha ideia Caraca Mó estratégico Não Não Ah mano É sério que não vale Nossa senhora O outro explodiu aqui Que que é isso cara Ah rapaziada Eu perdi esse torneio Mas eu fui roubado No papo Porque eu fiz três modos Eu falei que ia fazer três modos Eu não usi o meu slime Que era o modo mais forte Aí os dois Iam perder Óbvio O Gotei já perdeu O Alexia ia perder também E falou que não pode fazer isso Bom Na real Vocês comentam aí Vocês acham que era justo Eu fazer isso Eu fiz uma estratégia em cima Eu ainda deixei claro Que a única regra Era não sair da arena Você podia fazer tudo A única regra Era não sair da arena galera Ah mano Não gostei Eu acho que me roubaram Eu acho que me roubaram Comenta aí Vocês acham que os caras Foi justo comigo ou não Eu acho que me roubaram E se eu ganhasse Eu ia pegar o Dragon Ball Pra mim galera Que tristeza galera Estou sem Dragon Ball E nem sei qual anime O Alexia vai escolher Ai cara Eu acho que é um monte de coisa 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 Eu acho que é um monte de coisa